...dois estados. Governadores e representantes de municípios vieram ao Congresso defender a aprovação de um projeto que muda o cálculo do piso nacional dos professores. Eles pediram também a votação do projeto que redistribui os royalties do petróleo. José Sarney e Marco Maia receberam governadores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e também representantes dos municípios brasileiros. O grupo quer prioridade na votação de dois projetos. O que estabelece uma nova regra para a correção do piso salarial de professores da educação básica da rede pública e o que distribui os royalties do pré-sal entre todas as unidades da federação. As duas matérias aguardam votação na Câmara dos Deputados, que está com a pauta trancada por medidas provisórias. É a conclusão da votação da redistribuição dos royalties, que provavelmente ocorrerá na segunda semana de março, em função de três medidas provisórias que estão obstruindo a pauta, ou que estariam obstruindo. Então vai haver uma desobstrução para propiciar a janela e votação da conclusão dos royalties e também do projeto que altera a correção do piso do magistério. Pedir ajuda aos governadores que conversem com as suas bancadas para que a gente possa votar as medidas provisórias que trancam a pauta nesta semana e na próxima semana e na terceira semana, na segunda semana de março, ter uma janela onde poderia ser incluída a votação dos royalties. O presidente José Sarney aproveitou a presença de governadores e prefeitos para falar sobre a comissão de especialistas que vai discutir o Pacto Federativo e a regulamentação dos fundos de participação dos estados e dos municípios. O tema é uma das prioridades da pauta do Senado em 2012. A comissão do Pacto Federativo vai justamente examinar todos os problemas que estão envolvendo o esgarçamento entre que estamos tendo na União. E, naturalmente, as reivindicações dos governadores são muito objetivas, quer dizer, são de naturezas práticas que dizem respeito a alguns projetos que estão em tramitação aqui no Congresso.